Olá, o nosso, o meu Viva Bem está começando e o nosso tema de hoje é câncer de mama. Segundo as estatísticas mundiais, uma a cada oito mulheres desenvolverá a doença. A prevenção, o diagnóstico e também o tratamento são alguns dos temas que nós vamos conversar com a nossa convidada, que eu chamo de ilustre, né? A doutora, médica ginecologista Mayra Kalefi, que é presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Mayra, o número de mulheres com incidência de câncer de mama aqui no estado, em Porto Alegre, é significativo, né? É um dos mais altos da América Latina e 5 mil novos casos no Rio Grande do Sul significa que o risco de ter a doença é muito alto. Por isso que a gente não fica muito preocupado com ter a doença. Nós podemos evitar de morrer da doença, mas talvez evitar de ter ainda não dá. Claro, mas a gente sabe que com tantas pesquisas e campanhas também, sistemáticas, às vezes, de prevenção e diagnóstico da doença, ainda assim, muitas pessoas têm dúvidas. E nós vamos saber algumas delas, a partir de agora, no que foi gravado. O que é o câncer de mama e se tem cura? Eu gostaria de saber se os homens têm tendência de ter câncer de mama. A dúvida maior é como localizar o câncer de mama, né? Eu acho que as pessoas não sabem fazer o autoexame. Pois é, doutora. Olha, começa por uma pergunta, o que é o câncer de mama? Isso comprova o desconhecimento, e uma mulher que diz isso, né? O desconhecimento do que é essa doença. Continua a informação sendo a principal arma contra o câncer de mama. E nós não esgotamos nunca esse assunto, porque existem novidades chegando de tratamentos, de conhecimento da doença a todo tempo, mas o mais importante é que o câncer de mama, como outros cânceres, ele acontece com uma desrogulação das células. As células bloqueiam. Isso é idêntico para qualquer mulher? Qualquer mulher e qualquer tipo de câncer. E não só mulher, depois a gente fala nisso. O DNA, por isso que a gente costuma dizer que todo câncer é genético, não quer dizer hereditário. Ele é genético porque ele acontece dentro dos genes das células. Essa desregulação faz com que as células se tornem imortais. A gente até gostaria de saber qual é o truque que existe das células de câncer para a imortalidade. Porque é muito difícil a gente conseguir, às vezes, deter uma célula dessas. Ah, ok. Por isso não há cura até hoje? Não há uma cura total. A gente consegue, com agora tratamentos específicos para a mão, específicos para o colo, para o intestino, fazer tratamentos que controlam a doença e até, se detectado precocemente, curam. Então, aquela senhora que fala como detectar, nós temos a mamografia como a nossa principal aliada. Exato, há muito tempo. A mamografia, e a mamografia tem que ser com muita qualidade, para conseguir detectar nódulos muito pequenos que ainda não chegam ao alcance da mão. Claro que o autoexame, e hoje nós preferimos chamar de autoconhecimento do corpo, porque não adianta, Isabel, ter uma mama de um quilo e meio. Que sim? Falam de missão! Boa tarde! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto